Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade PagBank, a nova conta digital do PagSeguro em primeiríssima mão aqui no nosso canal. A PagBank agora é digital, é uma conta corrente completa e eu vou falar tudo para vocês aqui no canal e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, nasce o PagBank, a nova conta digital do PagSeguro. Eu sou um cliente assíduo da PagSeguro, eu tenho a minha maquininha Moderninha Plus, eu tenho a minha Moderninha Pro, eu tenho a minha Smart, eu tenho a minha PagSeguro, aquela que passa só o cartão pela tarja, essa daqui, eu fui um dos primeiros a comprar quando lançou esse sistema de tarja. Eu encaixo aqui no celular, está vendo? E aí, vocês estão vendo, eu passo aqui assim, funciona perfeitamente este sisteminha aqui da PagSeguro. esta operação aqui com o tarja pela PagSeguro. Eu tenho a minha minizinha chip, a minizinha chip, então eu tenho praticamente todas as maquininhas da PagSeguro, sendo a minha mais moderna, que eu mais gosto, estas duas aqui, que é a Smart e a Pro. Porém, para você ter a conta PagBank da PagSeguro, você não precisa de nenhuma maquininha de cartão. Porém, se você quiser abrir a sua conta do PagSeguro, a PagBank, você não precisa de nenhuma maquininha de cartão. Basta você fazer o seu cadastro gratuitamente, gratuitamente, no link que eu vou deixar embaixo do vídeo, você clica nesse link, você vai abrir a sua conta digital, 100% grátis, digital, gratuito, e os cartões, gratuito também. E eu vou falar para vocês todos os benefícios agora, na conta PagBank da PagSeguro. Transferência entre contas e pagamentos, portabilidade de salário, recarga de celular, saque no caixa 24 horas, cartão internacional pré-pago, Mastercard, empréstimo online sujeito a análise de crédito, pagamento por QR Code, cartão pré-pago internacional grátis, dá para você usar para pagar Netflix, Spotify, Uber, e fazer compras internacionais também. Você pode fazer transferências para outros bancos, a qualquer momento também. Vamos então verificar se tem alguma taxa. Gente, a conta digital é 100% gratuita, basta você baixar o link que vai ficar aqui embaixo do vídeo, e fazer a sua conta digital. extratos, grátis, pagamento de contas, grátis, recarga de celular, grátis, transferências para outras contas da PagSeguro, grátis, pagamento com celular, aponte e pague, grátis, depósito via boleto, depósito via boleto, grátis, receber transferência bancária via TED, de qualquer banco, grátis, você pode fazer 5 TEDs grátis no mês, sem pagar nada para qualquer banco, da sua conta PagSeguro para outros bancos, qualquer banco, sem tarifa nenhuma, 5, e após a quinta transferência, se você precisar de fazer a sexta, em diante, você vai pagar R$1,99. Sabe quanto que geralmente os bancos cobram para fazer uma TED? Caso você não tenha um pacote de serviço gratuito, está na casa aí dos R$7,90, R$8,90, uma TED. 5 TEDs gratuitas, está de bom tamanho. Gente, você pode recarregar o seu cartão grátis, sem nenhuma tarifa, não é cobrado nada, para fazer a recarga do seu cartão Mastercard Internacional PagSeguro. Você pode fazer consultas via app ou pela internet, grátis também. Mensalidade e anuidade, grátis, não é cobrado nada. Taxa de inatividade, não quero usar mais a conta, não vai pagar nada por isso, é grátis. Saque na rede 24 horas, R$7,50. Uso do cartão nacional, grátis, não paga nada por isso. E se eu for usar o cartão internacional, eu vou pagar 5% da taxa de conversão cambial, mais R$6,38 de IOF. Gente, não sei se vocês entenderam, mas essa conta digital, é uma conta digital, com um cartão pré-pago, Mastercard, porém, com vários benefícios, como eu acabei de falar para vocês. Essa conta não precisa de convite, basta você clicar nesse link, que eu deixei embaixo do vídeo, e você terá sua conta digital, 100% grátis. Não precisa de ter score alto, porque a conta é aprovada, instantaneamente, inclusive, para você que está negativado no SPC, se você quiser trazer seu salário, fazer uma portabilidade para o PagBank, você pode também. Gente, não precisa assinar contratos, a conta digital, 100% gratuita. Por ser uma conta digital, não tem banco, não tem fila, então, você acaba tendo uma conta corrente de um banco, 100% digital, e gratuita. E para você ter os cartões na sua casa, receber o seu cartão de crédito da PagSeguro pré-pago na sua casa, basta, gente, você fazer um depósito de 20 reais nesta conta da PagSeguro. Esses 20 reais fica disponível para você, é apenas para poder movimentar a conta. Então, você colocou 20 reais, ativou a conta, você recebe o cartão, pega o cartão, você pode sacar ele no débito ou no crédito, esses 20 reais. Você pode usar o débito para sacar os 20 reais, ou você pode passar o cartão em alguma loja e utilizar esses 20 reais que é seu. Ou seja, o cartão é grátis, os 20 reais ficam na sua conta, você não vai pagar nada por isso, a conta é grátis. Ou seja, tudo o que eu falei, com exceção do uso internacional e de fazer um saque nos caixas 24 horas, você não paga nada pela sua conta digital PagBank, a nova conta digital da PagSeguro. Vamos ver um vídeo, um comercial muito legal que eu achei da PagSeguro. Se o seu banco vive te prendendo com a sua conta corrente... moço, vai trazer a caixinha. ...te enche de tachinhas. E ainda demora para abrir uma conta? Eu ia abrir minha conta. Ok, é rapidinho, viu? Mas vai demorar muito. Então, está na hora de você se livrar da Banco Crassita. Muita para o PagBank a sua conta grátis do PagSeguro. Qualquer pessoa pode abrir uma conta digital direto pelo celular. E aqui tem tudo que você precisa de um banco. Só não tem uma coisa. Taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Gente, gostaram então dessa conta digital PagBank? Eu já tenho a minha. Gostei, só atualizei o aplicativo. Ficou maravilhosamente bem. E quem não tem a conta, basta clicar nesse link que vai ficar aqui embaixo do vídeo conforme eu estou mostrando a tela do vídeo para vocês. E pronto, a conta agora é sua. Em alguns dias você recebe esse cartão para você utilizar e utilizar seus 20 reais que você colocou na conta. Tá bom? Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. A Gemilson Gomes Silva, um abraço. David Amorim, um abraço para você também. Lucia Almeida, um abraço. Claudiano Santana, um abraço para você também. Jackson Alves, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus.